MK não para O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Então, a minha mãe, ela mora aqui no Rio Ela tem quase 80 anos Aí ligou essa semana pra gente Ai, abre na internet, procura Pastor Lucas Tem uma música linda Aí hoje a gente tá aqui Ele tá aqui também, foi pra incidência Que coisa boa Sobrou só isso aqui, ó Pode isso, pode isso, MK Não quero um lugar comum Quantos querem? Quero extraordinário Eu quero ficar Na nuvem de glória Na chama que arde No Rio da Vida Fala galera, Graça e Paz Aqui é o Pastor Lucas Ó, esse aqui é o cara, Thiago O cara que trouxe essa loja pra cá Pra Bienal Enorme Está inaugurando agora A maior loja do Brasil Em Belém, no Pará No shopping E ele proporcionou essa oportunidade Bacana pra gente Poder aqui Expor o Evangelho De muitas maneiras diferentes Através das Bíblias Livros, canções Nós estamos hoje aqui Numa tarde de autógrafo Muito maneira Muito feliz É isso aí, MK Não para Nós estamos juntos Quer falar? Quer cantar uma música? Não, mas eu agradeço Agradeço a sua presença E que Deus abençoe todos vocês Estamos juntos Valeu Deus abençoe Eu tenho cuidado Com minhas palavras Que geram sementes Que devem brotar Em bondade, justiça, verdade Que está o meu Senhor Em bondade, justiça Ei gente, estamos aqui na Bienal do Livro E foi muito linda a nossa tarde aqui Está tudo lindo Está muito especial esse ano E eu agradeço a Deus pela oportunidade Que eu tive de poder estar aqui E foi muito bom estar com vocês Beijo Escuta a sua voz Me chamando para vencer Para cumprir Que em sua destra descansa E com seu poder Posso ir além das minhas forças A minha força Está em ti Meu Deus Que nunca falha Meu Deus É minha muralha